Bom é o motivo da demora, capitão. Devia ter começado o ataque a dez minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado dói terminar de orar por nós. O senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a Terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Jesus disse, eu deixo um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Amém. Amém. Amém.